Não tem games de volta e gurizada dessa vez eu vim trazer pra vocês a demo do PES 2018 Exatamente gurizada, saia uma gameplay aí vazada entre Corinthians e Inter de Milão E eu vou acompanhar aqui na íntegra pra vocês, eu não assisti ainda a gameplay Então eu vou acompanhar aqui e vou estar comentando aí alguns lances O que eu estou achando desta partida, beleza? Então vamos para a gameplay Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PES 2018 A partir de R$ 140,00 para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de R$ 150,00 para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o Copom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PES 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon, aproveite! Só acho que deveria estar maior ele overall do Jô né mano Mas beleza, 76 eu acho pouco velho, acho que em mínimos 80 O cara tá jogando muito no Brasileirão aí, mas Tranquilo mano, tranquilo Até aí beleza Então a gente vê aí que realmente a câmera tá mais de longe né O campo tá mais largo Bem como a gente já tinha visto lá na beta do PES 2018 Tá sensacional o gráfico ali Cara, ali deve ser no PS4 É, é no PS4, agora dá pra ver que o controle ali É realmente no PS4 que eles estão jogando velho Então aí começou o jogo velho O cara já fez a configuração toda Vamos, vamos, vamos com a cruzeta Que raro isso boludo, a cruzeta puesta Qual foi o tempo? O que foi? É o Inter Olha o Jô brincando ali mano omo ele deă Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Obrigado, é um vídeo. Está muito engraçado, hein? Não, o que o online é um pouco mais... Mais acelerado, claro. Está bem, está perfecto. Veja que as pelotas que não dá saltitos pequenos. Cambiaram um pouco a física. Sim, está mais clave, é mais muito largo, o corto. Viste? Os palcos são mais curtos, mas são mais largo. Uh, que boa a do arquero, a animação, hein? Muito obrigado. Não, não. Não é? Minha mão, é muito rápido. Vamos lá. É, cara, uma coisa que a gente tá na dúvida ainda é o porquê que a Inter de Milão vai vir nessa demo, né, cara? Se tem algum tipo de parceria, se vai vir algum tipo de legend da Inter de Milão, se tem algum tipo de contrato fechado, né, cara? Porque foi meio surpresa pra todos, né, cara? Porque a Inter de Milão é um time que tá meio sumido, né, cara? Ninguém mais fala, e daí chega o PES ali e coloca ele na demo, né, mano? Tipo, muito, muito, muito inusitado. Ó o gol de cabeça, a gente viu o gol de cabeça aí, cara, mas não tá tão fácil não, cara. Não tá tão fácil fazer gol de cabeça. Parece que tá ali, né, porque o cara, porra, primeiro gol ali da demo, o cara já pegou e fez gol de cabeça, mas não tá tão fácil não, cara. É só impressão mesmo. E o jogo tá bem cadenciado, cara, esse tempo de jogo, essa velocidade do jogo tá muito boa, cara. Tá muito bom, o jogo tem que ser assim, velho. Olha ali, ó, o gol, só o cara tocar ali. Defendeu. Boleiraço. Cassio jogando molão. Ó o João, cara, ele tá bem ágil, cara, tá jogando bem do estilo que ele joga mesmo. Bem solto ali, bem se movimentando bastante, né, com as partes do corpo. Tá bem, bem da hora, velho. Tá bem da hora mesmo. Lembrando que a gameplay não é completa, né, tá, gurizada? É um tempo só da gameplay que eles gravaram. É o que eu consegui aqui achar pra mostrar pra vocês. Olha lá, o cara vai bater, não conseguiu. A zaga fechou. Só vai Jadson. Ele deu um corte. Gabriel. Guilherme Arana. Ih, ih, errou. Era pra ele ter tocado pra dentro aquela bola, hein, mano? Já veio a Ita de Milão. A Ita de Milão, cara, era um puta de um time há uns anos atrás, né, velho? O que que aconteceu com a Ita de Milão, mano? Hoje em dia, acho que não tem um jogador assim que dá pro cara dizer puta jogador bom, velho. Porque, nossa... Mas, velho... A jogabilidade tá muito boa, cara. E eu não... Tá? Eu tô muito ansioso aí pra ver como é que vai ser essa demo, cara. Quero muito experimentar a Argentina. Com a Seleção Brasileira novamente. Quero ver os times brasileiros, né, Corinthians, Flamengo. Quero ver também o Boca Juniors e o River Plate. Cara, eu vou jogar muito, velho. Vou jogar muito nessa demo aí. E vou ver o que tem de drible novo também, né? Que a gente já sabe que tem novas movimentações. E com isso vem novos dribles também. A gente vai tentar descobrir aí nessa demo. E o que eu for descobrindo, gurizada, eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. Vocês estão ligados daquele jeito, né? Vou deixar sempre aí bem nítido, bem explicadinho nos tutoriais pra vocês. Então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Espero que vocês aí deixem o gostei. Comentem no vídeo também o que vocês estão achando dessa demo. Em breve aí vai estar sendo lançada, como eu já falei no vídeo, nos vídeos anteriores aí. Que dia 30 de agosto será lançada a demo para todas as plataformas. Não sei ainda se pro PC também, mas logo, logo que eu souber, eu informo a vocês aqui. Beleza? Então se inscreve no canal pra não perder nada. Futebol Digital é aqui no Tag Games. Falou, fui! Futebol Digital é aqui no Tag Games.